Hey, você! Sai desse carro-porqueira aí! Bom, basicamente esse é o nosso trabalho, a gente pega o carro-porqueira, transforma em um super carro na nossa série de tunando carros de NPC. Então se você quer ver isso daí, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e depois vem comigo. E aí meus queridos, tudo certo? Aqui o Scorpion é vindo para mais um vídeo de tunando carros de NPC no GTA V. Bom, a gente já enxergou mais uma garagem aqui no GTA com carros de NPC. Olha isso, mano! Temos esse carinha que a gente falou no último vídeo, esse aqui foi no último vídeo, esse aqui também foi no último vídeo. Esses outros aqui são de outros vídeos e eles também acompanharam no canal. E é o seguinte, galera, hoje eu quero ir atrás de mais três carros, só que eu preciso de uma garagem nova, né? Vocês viram ali que a garagem está cheia, etc. Não vai ter nem como, a gente vai precisar de uma garagem nova. Então eu vim aqui na Dynasty, propriedade 8, uma coisa assim, e procurar uma garagem para a gente. Hum, temos um apartamento aqui interessante aqui em cima, ó, quer ver, ó? Perto da casa do Franklin e tal. Hum, eu quero mais para o centro. Hum, ok, esse aqui, 400 mil dólares. Vamos comprar então, véi? Bem no centro, show de bola. Mais um apartamento para a gente encher de carro top, show de bola, mano. Vamos começar essa brincadeira então, nossa caça. A gente tá aqui com o nosso carinho, que é o Gauntlet clássico, né? Personalizado ali na BNs. Quem viu o videozinho tunando ele, lembra, né? Olha isso, ó, olha que máquina, rapá. Quem viu o videozinho tunando ele, sabe como é que é o bicho, bicho que é brabo, véi. Pô, eu já tunei muito carro de NPC no GTA, guys. Eu não sei se tem algum mais um para a gente personalizar, um novo, etc, né? Deve ter, né? Ela tem muito carro no GTA, então o problema é achar um diferente com os NPCs. Porque os NPCs geralmente estão com os mesmos carros, saca? Os NPCs geralmente têm os mesmos carros, só que eu geralmente procuro na mesma região, né? O certo era eu ir lá para St. Shores, Plato Bay, ou mais para as extremidades aí da cidade pra gente procurar uns carros diferentes, senão a gente vai personalizar os mesmos, né? Então vamos lá mais pra longe. Pessoal, no último vídeo eu me impressionei com a personalização do primeiro carro nosso, que foi aquele lá, Verdezão e tal. E eu não tô achando um carro bacana, só que a gente tem que ver na personalização. Às vezes a personalização é interessante. Então, meu querido, esse carro aqui eu quero que ele vire parecido com o Jetta. Vocês conhecem o Jetta aí, né? Então, eu quero que aquele carro ali fique parecido com o Jetta. E eu vou roubar ele agora, mano. Não adianta eu tentar escapar, não, que eu tô com o meu carro do Fast Fury, sapá. Um V8zão brabo nervoso. Meu querido, eu quero teu carro. Muitas graças, sai dele. Com licença, com licença que eu quero teu carro, meu rei. Sai fora! Sai fora, sai fora, sai fora. Graças. Pronto, carinho novo. Esse aqui eu já sei a cor que eu vou deixar. Eu pretendo um azul bem chamativo, talvez fique muito top nesse carro. É o Oracle. É o Oracle Ubermatch. Como assim Ubermatch? O carro do Uber? Ó, aquele carrinho ali pra personalizar seria top, hein? Olha isso aqui, mano. Qual que é isso aqui? Qual que é isso aqui? Deixa eu dar uma olhada, velho. Com licença, minha senhora. Deixa eu ver que carro que é esse. É o Fuenix. Ai, ó. E vamos anotar esse aqui que é o Fuenix que eu quero que eu pegue depois pra te personalizar, hein, mano? Me chamou atenção esse Fuenix, rapá. Me chamou atenção. Ai, meu carro doido, doido. Me impressione, rapaz. Me impressione. Vem aqui com o Scorpio que eu quero ver tudo. Com o spoilerzão brabo. Parecendo um Jetta 2020. Já viram o Jetta 2020? Coloca na tela de edição. Carro bonito, rapaz. Vamos lá, então. Começar aqui com habilidade. Acho que vou gastar muita grana nesse carro. Blindagem, 100%. Me custou 42 mil dólares. Freio de corrida. Eu quero que fique bonito. Motor melhor de todos, obviamente. Escapamento, ó. Tem escapamento sem quadradão aberto. E tem o quadradão aberto de titânio. Vamos deixar o quadradão aberto de titânio. Buzina. Eu nunca mudo buzina no GTA, né? É que eu nem uso o fone pra ouvir o GTA. Vou deixar esse aqui, galera. Ó. Na época da minha mãe, ela contava que onde ela morava, a galera, a gente colocava buzina personalizada, né? Hoje não pode. Mas não sei nem se na época podia. E daí os pessoal colocavam umas buzinas personalizadas e tinha uma que era assim. Sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente. Era uma parada assim, mano. Era uma pessoa falando de sai da frente. É interessante, né, mano? Que imagina se da vida é real. Nossa senhora. Suspensão aqui, guys. Vamos deixar o mais baixo possível. Show de bola. Transmissão melhor de todos. Turbo, com certeza. Rodas agora. Não, janelas é chafumê. Show de bola. O carro já tá assim, de aerodinâmica. E performance dele já tá em 100%. Agora vou mexer aqui na pintura do bichinho. Eu nunca deixei o carro rosa, né, galera? Eu falei que ia ser o azulzão aqui, mas eu acho que o carro rosa ia ser massa, mano. Nunca tive o carro rosa no GTA. Mas olha que massa esse azulzão aqui, véi. Ó. Olha que azul bonito. A gente pode até trabalhar um fosco também nesse carro, né? Eu acho que vai ficar... Olha aqui, ó. Que interessante. Não. Parece que tá envelopado. Fica feio. Cor do comando. E se a gente jogar aquele nosso paint job lá? Que é basicamente fazer o seguinte. Eu coloco aqui um cromado. Eu não lembro como é que faz. Eu acho que eu venho aqui pra placa do carro, muda a placa. Depois eu volto pra pintura e vou aqui em comando. Isso. É, vai ficar o cromado com o cor do comando, saca? Essa é a pegada. Ó, essa é que eu queria mesmo, mano. Vamos lá, fazer na cor secundária também. Vai que fica legal. A gente deixa a cor cromada, que é feia pra caramba. Daí a gente vem aqui em placa. Isso aqui é um glitchzinho. Daí a gente vem aqui em pintura e depois coloca a cor do comando de novo. Ih, não funcionou. Funcionou sim. Ó que interessante que fica, galera. Ah, ok, mano. Fica interessante, mas no sol e tal fica estranho, né? Mas a ideia é que é um vermelhão cromado, rapá. Olha aqui. É um vermelhão cromado, mas nem dá pra ver o vermelho direito, mano. Ó, você vê assim, reluzente, que é um vermelho. Ah, muito feio. Aí, guys, acho que eu achei a cor do meu carro. Vai ser esse rosa aqui diferenciado. Vou até meter um perolado rosa. Já tá perolado rosa. Olha que doido, mano. Ah, ficou um rosa aí com preto. Achei que ficou bacana, mano. Nunca tive um carro rosa. Vamos tentar mudar aqui a cor também pra deixar a cor da roda chave. Pra isso, a gente vai ter que mudar a roda primeiro, ó. Isso aqui me lembra a roda do Jetta, hein, guys. Que nem eu falei no começo, ó. A cor da roda, se a gente deixar rosa também, vai ficar muito estranho, mano. Vamos deixar um brancão na cor da roda. Branco geada. Ficou chave. É isso, guys. Show de bola. Edição, coloca uma comparação aí antes e depois, moleque. Ah, ficou diferenciado o carro. Ele não impressionou. Como eu falei que, ah, vai que ele nos impressiona. Não, esse carro aqui não me impressionou. Eu imaginava que ia ter pelo menos um spoiler. Não teve mais nenhuma personalização. Foi um carro literalmente de NPC. É uma bosta. Mas, ele tá interessante, né? Rosa e tal. Ficou bonitinho. E aí, galera? O que vocês acharam? Nota de 0 a 10 pro bichinho. Comenta aí. O interior dele é bem feio, né, mano? Aqui eu tenho umas pitucas de cigarro, um copo de café. É bem aleatório. E ele é rapidinho, mano. Vou falar a verdade pra vocês que ele tá rapidinho. Também ele gastou uns 300 mil dólares aqui nele só em personalização, assim, na performance. Então, o mínimo que ele deveria fazer é ser um pouquinho rapidinho. Mas, faltou spoiler rosa aqui nele, hein? Ia ficar nada a ver spoiler rosa nesse carro. Aí, galera. Finalmente, eu fiquei meia hora pra achar a garagem desse prédio, mano. Ela é mó escondida. Beleza. Nosso primeiro caos tá pronto, rapaz. Bonitinho, bonitinho. Eu dou nota 2 pra ele. Não, mas ele ficou bacana. Ficou interessante, mano. Né? Agora, vamos em busca de mais um top, moleque. Aquele Phoenix lá que a gente tinha visto antes era o Carl, rapaz. Certeza que a personalização daquele lá iria ser top porque ele me dá uma ideia de um Carl assim clássico. Geralmente, Carl clássico no GTA tem uma personalização insana. Galera, já é 1h05 da manhã de uma quarta-feira no GTA V e o Phoenix sumiu, velho. Aquele super Carl que eu queria, ele desapareceu. Mentira, eu não sei onde é que ele tá. Mas eu não achei mais ele, não. Eu vou ter que procurar aqui um Carl, pelo menos parecido na personalização, que fique bacana. Porque eu acho que aquele Phoenix, ele tinha uma pegada interessante. Ai. Então, vamos lá. Eu peguei esse Audi aqui emprestado, velho. Eu vou devolver pro dono um dia, quem sabe. Eu acho que vou dar uma olhada em acessinamentos aqui do GTA. Sempre tem alguma coisa interessante, velho. Ainda mais do lado do aeroporto. Vem uma galera chique. E, né? Traz os carros top. Aí, galera. Já tô aqui no segundo andar. Eu não paro de procurar pra um Carl. E, sei lá, eu acho que é porque são 2 da manhã. Talvez não tenha muitas pessoas. E eu achei esse carro aqui agora. E eu acho que vou pegar ele mesmo. É o Canis Semilone. Essa linha de caminhoneta da Canis lançou recentemente um carro novo da Canis. Que é o Canis Semilone Frontier. Lançou o Canis Semilone Frontier. Que é um carro top. Pica das galáxias. Opa, 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 opa. Ai. Calma aí, calma aí, calma aí. Encontrei um carro nesse deserto. Que carro que é isso aqui, mané? Isso aqui é um Tampa. Eita, de classe Tampa. Potente. Opa, opa, opa. Opa, velho. Calma aí que esse carro me interessa. Calma aí que a gente achou o nosso triunfo, hein, velho. Depois de horas procurando pelo estacionamento. Rodei, subi, desci. Encontrei, aparentemente, o carro top, moleque. Estou chegando aqui na La Santa's Custom do mano Jorginho. Comer o carro só o pó da rabiola. Mas não tem problema. Porque o Jorginho cobra o mesmo preço pra arrumar sempre os carros. Bora lá, rapaz. De classe topa. Nem sabia que esse carro spawnava, velho. Eu já ouvi falar desse carro aqui. Eu acho. Alguma coisa me diz que a personalização dele vai ser top. Já começa pelo fato da blindagem ser 50 mil dólares. Não tem desconto na blindagem desse bichinho. Opa, opa, opa. Tem para-choque pra gente mudar, rapaz. Edição antes. Coloca aí, ó. Tira um print agora pra gente fazer o antes e depois. Para-choque pra gente personalizar. Vamos deixar aqui, ó. Spoiler baixo. Spoiler baixo descromado e aqui embaixo tem o que aqui atrás? Descromado é pintado? Ok, vamos deixar assim. Motor. Melhor de todos. Nível 4. Escapamento. Ah, deixa o escapamento mais grosso. Isso aqui vai fazer um pó. Vai chamar a atenção de todo mundo, ó. Eita, a gente tá vendo esse carro que tem muita personalização. Olha aqui, ó. Até grade de radiador, rapaz. Ó que top, mano. Curtir capuzão. O que a gente pode mudar? Olha o rouco, moleque. Deixar o motorzão pra fora, velho. Ó. Fica chave, hein, motorzão pra fora. Mas eu já deixei muito carro com o motor pra fora. E eu nunca deixei um carro assim com saída de ar dupla. Na real, eu nunca tinha visto um carro assim com saída de ar dupla. Não que eu me lembre. Então eu vou deixar assim, dessa maneira, que talvez vira que interessante. Placa. Vamos deixar uma preta, né, pra variar um pouquinho. Pintura. Eu já decidi a cor desse carro, mano. Vamos ver se vai ficar bacana o que eu tô pensando. Eu pensei em deixar um preto. Uma cor preta, bem preta na cor primária. E a cor secundária, a gente deixa um laranja. Talvez fique... Olha, olha esse vermelho. Parece um Mustang de 1962, velho. O GT... Ah, e aquele Chowb lá, que eu já trouxe o canal várias vezes. Olha só. Caraca, eu acho que o laranjão vai cair bem, hein. Não, eu acho que vai ser um vermelho ainda do comando, rapá. Ó. Olha esse vermelho do comando. Chave. A cor primária, acho que vai dar pra gente mudar um pouquinho, guys. Olha esse branco aqui, que top. Branco e vermelho. É, branco e vermelho sempre cair bem. E um amarelo. Um amarelo tipo McDonald's. Vermelho e amarelo. Olha, ó. Carro do McDonald's, rapá. Eita, lasqueiro. Acho que não. Eu acho que esse azul e vermelho ficou tipo 3D, né. O óculos 3D. Ficou nave demais. Eu acho que o roxo ia ficar legal. Vamos lá. Olha esse roxo e vermelho, guys. Nossa, é muito carro de GTA. Carro do sim personalizado e tal. Ainda dá pra colocar um SKBR aqui, que não fica feio, não. Mas vamos continuar aqui, ó. Santo Antônio agora. Colocar carro... Caso o carro capote, o teto não entra na sua cabeça. Opa, opa, opa. Dá pra deixar o teto assim com essa lona ou pintado, ó. Vou deixar pintado, porque a lona é feiona. Bom, spoiler tem também. Interessante. Olha esse spoiler aqui, lindinho, mano. Fofinho. Ele é uma continuação dessa lista aqui atrás, ó. Não vai ter estampa nesse carro, será, mano? Carro pra caramba pra personalizar e não vai ter estampa. A roda aqui, eu acho que nesse carro vai cair bem uma preta, guys. Ó, vou deixar uma esportiva assim, guys. Eu vou deixar uma preta. Que eu acho que uma roda preta... Olha só, mano. Fica interessante, né, mano? Muito colorido. Deixar aqui colorido também não vai ficar bacana. A gente poderia deixar o vermelho pra combinar com a cor secundária, mas aí fica muito colorido o carro. Eu acho que uma cor... Ó, assim, aço preto fica legal também, hein? Mas vamos deixar assim todo preto, véi. Fica o nave. Nossa senhora, que carrinho lindo. Tô curtindo, hein? Pneus, dá pra gente deixar um design? Não, fica feio. Melhorias, vamos deixar a prova de bala do bichinho. Fumaça. Vamos deixar roxa, né? Pra combinar com a cor principal do carro. Bueno. Janela, mais escuro possível. Suspensão, não mudei, véi. Aqui, ó. Suspensão, mais baixa de todas também. Nossa, que carro lindo. E ó, o capô, mano. Eu acertei em deixar dessa maneira, véi. Imagina com o motorzão assim aberto. Não, não ia ficar legal. Assim tá bonitão. Assim divide as luzes, tá vendo? As listras, aliás. Tá vendo que a listra muda conforme você vai deixar o seu capô. Então eu acho que ficou legal assim. Pra finalizar, um Xenon roxão. Roxão. Aqui, ó. Nave. Nave demais. Edição, coloca o antes e depois agora. Show de bola, moleque. Que carrinho top. O primeiro foi mais ou menos, o segundo foi muito top. E eu espero que o terceiro seja mais legal ainda. Será que ele empina? Ô, louco. Mas com certeza, ó, 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 ó. Ó, ó. Mantei o carro no grau. 3, 2, 1, vai. Calma aí. Vai. Ai, é difícil. Vai, vai. Boa, boa, boa. Mantive o tempinho legal no grau, hein? Ó. O certo era mandar, deixar cravado uma segunda, terceira marcha que ia ser top daí. Muito top, guys. Sensacional. Eu não conheci esse carro no GTA. The Classe Tampa. Eu já tinha falado ouvido do carro Tampa, né? Mas agora o The Classe Tampa eu não tinha ouvido falar não. Não sei se são os mesmos também. Posso ter falado besteira. Faz tempo que eu não vejo esse tipo de carro aqui no GTA, né? Mas ficou sensacional. E eu me apaixonei por esse bichinho. Estou apaixonado, rapaz. Tá maluco por isso, mano? Se você quer personalizar, procurar carro no GTA, não fica só no centro. Fica rodando, lugar diferenciado, entra em beco, etc. Que você talvez encontre uma parada máxima. Os carros mais máxima que eu encontro é em estacionamento ou em beco, lugar escondido, sabe? Aí, guys, olha que um dia que entra no nosso estacionamento desse apartamento. É muito escondido, mano. Fiquei meia hora pra encontrar, porque aqui no mapa do GTA a gente não consegue encontrar. É, não tá tipo escrito garagem, esse blusinho de garagem. Tem que ficar procurando a garagem desse novo apartamento. Não vem ninguém de uma corretora de móveis te ensinar. Escondido pra cacilda, mano. Assim ninguém rouba meu carro, pelo menos, né, mano? Show de bola. Então estão aqui os dois carros novos. Olha só que máquina, moleque. Tá maluco? Temos aqui o nosso tampa. Esse aqui que eu esqueci o nome total. Eu não gostei muito dele, mas ok. É o nosso oráculo. Oráculo, show de bola. Vamos lá, então, agora, nesse momento, pegar mais um. Eu espero que seja o Fuenix, né? Tô querendo ficar um tempão. Eu espero que eu encontre esse bichinho agora. Bora lá. Pessoal, fiquei aqui 30 minutos já procurando esse carrito. Dei um timezinho, fiz até minha live. E eu fiquei 30 minutos procurando o Fuenix, que é o qual eu queria personalizar. E não tá fácil, mano, te falar que o Scorpion tá chorando em alemão nessa dificuldade aqui. Eu acho que eu vou pegar um outro carro mesmo, galera. Tem aquele Junior 2000 ali, mas se não me engano, eu já tunei ele. Opa, 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 opa. Calma aí que eu vi um carro bom. Calma aí que vi um carro interessante ali. É, 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 é. É, é, é. Não foge, não. Não foge, não, que vai ser você que a gente vai finalizar esse videozão, hein. O último carro sempre é o mais top que eu quero personalizar. Vai ser você mesmo, meu rei. Você mesmo. Com esse carro aqui, se não me engano, dá pra personalizar na Bini. Ah, moleque, meu querido, com licença, peguei teu carro emprestado, muito obrigado. Ei! Eu disse que foi emprestado, meu rei. Ah, é? Você quer brigar mesmo? Quer brigar mesmo? Vai, vai, vem, 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 vem. Não, ficou com medinho, né, vacilão? Ok. Albany Buchaner, potente. Esse carro que a gente vai personalizar agora, rapaz. Partiu o Los Santos Custom. Opa, epa, epa, epa. Calma aí que eu conheço esse carro. Calma aí que eu conheço esse carro. Galera, esse carro aqui eu o conheço e ele é o... Eu não sei, é o Willard de Fox, Fox, não sei lá. Só sei que esse carro aqui tem personalização na Bini, rapaz. Olha só, moleque. Que cagada, eu tava indo lá ver... Eu tava indo levar aquele carro lá pra personalizar, que eu já imaginava que ia ser um carro top pra personalizar e tal. E eu vou lá e encontro esse bichinho. Tá maluco, mano? Gostei, gostei, gostei. Pedrinho, gostaria de arrumar um carro novo pra ti, Pedrinho. Esse carro aqui custa uns 30 mil dólares, se não me engano. Pedrinho, ó. Lança braba, faz o que você sabe fazer de melhor e vamos brincar nisso aqui. Consertar o veículo. Melhorias da Bini. Será que dá pra brincar com ele? Deixa eu ver aqui, ó, teto. Ah, dá pra tirar o teto. Se você não personalizar ele na Bini, já dá pra brincar com ele um pouquinho aqui, hein? Não tem muita coisa, mas vamos melhorar ele na Bini. Que isso? Pra melhorar esse bichinho custa 700 mil dólares. Tem duas versões. Tem a versão aqui que custa 335 mil e a outra de 700. Pule e saia do chão com uma modificação que transforma a Willard Faction em um Lowrider personalizado. Ok, vira Lowrider. Levante e se imponha com uma modificação que transforma o Willard Faction em um Donk personalizado. Eu não sei o que é Lowrider, eu não sei o que seria um Donk, né? Vamos pegar esse mais caro, vai. Vamos lá. Ô, louco! Caraca, que top! Olha as rodonas do carro, guys! Talasqueira! Nossa, merece isso aqui, ó, aí, galera. Nossa, que top! Vamos deixar esse motorzão aqui brabo, véi. Olha esse V8, ó. Ô, V8, que feio! Malto susturizado, que bosta, ó, que se arruma isso. Ó, vamos mudar aqui, ó, agora deixar ali V8 pintado. Filtro de ar. Ô, louco! Olha esse kit de turbo! Caraca, que carro massa, malé! Melhoria, vamos deixar uma melhoria aqui. Explosivo, não. Escapamento. Ó, escapamento grandão no bichinho. Vamos deixar esse grandão aqui. Caraca, carro massa, capô. Deixar uma saída de ar, não tem como deixar o motor pra cima. Mas ok, não me importa. Interior do bichinho, acabamento. Caraca, tem muita personalização nesse carro. Vai, vamos deixar esse zebra luxuoso. Gostei. Cor interna. Cor eu tenho que ver tudo depois, né, rapaziada? Enfeites. Os enfeites são sempre os mesmos do GTA. Eu já disse que eles têm que adicionar uns novos, mano. Então é sempre o mesmo. Esse carro aqui é meio de Lord Rider. Vou deixar esse cara aqui é meio Lord Rider. Na real, esse cara aqui é meio Lord Rider. Com esse, com esse colarzão. Volante do bichinho. Não gostei do volante original, então com certeza vou mudar. Eu acho que o acabamento ali é de madeira, então o volante amadeirado seria brabo demais, né? Ó, esse amadeirado assim com dourado. Ficou chave, velho. Isso aqui mesmo. Volante vai ser esse amadeirado. Câmbio. Vamos deixar um câmbio aqui de granada. Placa de enfeites. Esse aqui é padrão também. Vamos deixar aqui, ó. Los Santos. Não. Não, não. Gastei 10 mil dólares à toa. Apertei o botão errado. Sistema de som. Olha que alto-falante. Boa. Placa exclusiva. Ah, placa da Benny. Vamos deixar a The Classic. É uma marca chique aí do GTA. E a placa vamos deixar preta ainda pra finalizar. Teto do carinho. Ah, removei igual antes. Cara, isso aqui eu só posso ver depois que eu coloco a estampa no bichinho, né? Que vai que eu removo ali, eu caguei a estampa. Porta-mala. Olha o solzão no porta-mala, rapá. Caraca. Olha isso aqui. Eu acho que o mais gostei foi isso aqui, velho. É, não vai ter espaço pra mulher colocar as malas, né? Nem pro homem colocar as malas. Roda. Tem como mudar a roda? Caraca, mano. Que animal, rapá. Mano, que carro doido, velho. A roda fica gigantona. Olha essa roda aqui doida, velho. Vai ser essa aqui mesmo. Caraca, moleque. Que sensacional. Design do pneu ainda, ó. Mudar o design do pneu. Não, não. Esse carro aqui é outro nível, velho. E esse carro aqui é de outro nível, mano. Dos mais top que eu personalizei. Nem comecei ainda. Não dá pra mudar a suspensão dele, né? Obviamente. Vai, pintura agora. O que a gente vai deixar de pintura pra esse bichinho doido, doido? Cor primária. Metálico. Cara, eu acho que um roxo vai cair muito bem nesse carro, velho. Ou um azulzão, né? Tem que ser uma cor bem colorida, bem chamativa. E um verdão, mano. Ó. Um verde lima assim. Deixar esse verde claro, na real. Eu acho que ficou massa esse verdão assim, guys. Ah, a cor secundária muda o teto. Ó. A cor secundária deveria ser dourada pra combinar com os pneus, né? Olha só. Ah, a cor secundária vai combinar com os pneus. Boa. Não sei lá, braba. Agora é o seguinte. A cor interna a gente tem que mudar também. Eu acho que ela já tá muito colorida. Eu acho que um branco aqui de interno ficaria legal. Isso, que daí combina com a roda, saca? A gente tem duas formas de secundária aqui. Tem a secundária dourada, né? Que vai combinar com a roda e o teto. Carro, tá a nave demais. Bom, eu tinha comentado também sobre o motor, né? A gente vê a cor ali do motor. Se eu deixar a cor primária verde, vai ficar feião o motor se ficar verde, né, mano? Nossa. Calma aí. Vamos mudar isso aqui. Nossa, o motor verde. Olha que bagulho feio, mano. Não. Deixar aqui, ó. V8 cromado. Boa. Bom, agora a gente vai vir aqui em luz. Vamos mudar a cor do neon também. Vamos deixar uma cor verdona, verde lima. Vamos deixar um lima. Qualquer coisa eu mudo. Agora é a hora mais top. As estampas, moleque. Vamos lá. Eita, olha as estampas assim. Que doido. O que é isso aqui? Bichops e chicken. Nossa. Colorido. Olha que zebra massa. Zebra bar. Zebra bar combina com a nossa estofada ali dentro, né? Cara, esse Sprank ia ficar massa se a gente mudasse a cor primária, né? Se liga, porque a cor do Sprank já é vermelho, né? Olha aqui, olha que bacana que fica essa combinação. Qualquer combinação de cor aqui com o Sprank, olha que doido que fica assim, velho. Um verde oceano encaixando pra um verde lima, que daí vai pra um verde... Verde oliva, não. Que daí vai pra um verde claro. Olha esse pé amarelo, que top, velho. Esse aqui é o carro do Brasil, rapá. Caraca, tá muito massa esse carro, mano. Os mais laços que eu já tunei. Olha isso, até o rosa fica top. Nossa, vamos continuar mexendo ali, mano. Agora eu não sei se eu deixo assim todo zebra. Ou se eu meto o Sprank mais uma cor secundária aqui do lado. E aí? Olha, galera, o Sprank ficou dessa maneira. Ficou em modo Brasil. Achei massa. Agora a zebra também. Olha essa zebra assim, amarela e preto. Que top, olha isso. Ficou linda. Cara, eu não sei se eu deixo zebra ou se eu deixo o Sprank. Eu acho que esse... Ai, mano, tô muito confuso. Pessoal, é o seguinte. Tô em live nesse momento. Todo mundo é live. Na real, a maioria aqui ganhou o voto pra divulgar essa pintura. Pessoal, ficou com dúvida nessa daqui. Mas a última votada foi a número 3, que é essa daqui. Então, da nave, esse é o nosso carro novo, rapá. Olha que sensacional. Como é que um bicho daquele lá virou esse monstro. Olha isso, mano. E ele empina, ó. Caraca, como é que um carro daquele lá virou isso? Caraca, que doido, mané. Vai subir o prédio. Meu amigo, a Rockstar superou com isso aqui. Eu nunca vi um carro desse tamanho assim, com essa dona andando na rua. Outro nível, rapá. Outro nível sensacional. Eu tô apaixonado, mano. Hoje o resultado das nossas personalizações foi um dos vídeos mais top. Com mais personalização top, moleque. Que sensacional. Vou dar uma empinada com esse bichinho agora. Aqui, ó. 3, 2, 1, vai. Ó, ó. Olha isso. Caraca. Hoje personalizamos dois carros que empinam, né? Tá maluco? Bom, pessoal. Mas esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Esse aqui foram os carros que a gente personalizou hoje. Fui, cara, um top demais. É isso, comenta qual que vocês gostaram mais. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Falou, eu fui. E deixa o like aí, se inscreve no canal e tchau.